O complexo industrial militar tá por trás dessa corrupção? Tá. Todo mundo mama ali, né, velho? Todo mundo mama, né? Todo mundo mama. É uma indústria de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Só que o que tá acontecendo? Essa indústria funcionou nos anos do faz de conta. Os anos do faz de conta que vai do final da União Soviética, 1991, até mais ou menos aí 2010, 2015, por aí, isso deu certo. Agora você tem uma China. Ou a indústria americana se torna competitiva, ela vai ser jantada, meu amigo. Ela vai ser jantada. Eu mostrei os dados pra vocês ontem. Eu vou mostrar de novo pra quem não viu aqui, vai. Quer ver, ó? Vou mostrar de novo pra quem não viu aqui. Ó, vou dar uma diminuída nos gráficos, pra gente poder... Agora vai ficar legal, vai dar pra vocês verem bem legal aí. Olha aqui. Vamos olhar junto. Vamos olhar junto isso aqui, gente. Vai ficar fácil vocês entenderem. Isso aqui é a curva que vai de 2005 a 2020 com os gastos americanos. Então, vamos lá. Em 2005, eles gastavam 553 bilhões de dólares, no ano de 2005. Em 2020, estavam gastando 778 bilhões de dólares. Então, eles passaram, eles tiveram um aumento de 225 bilhões de dólares no espaço de 15 anos. Muito bem. Então, o que que acontece? O que que aconteceu nessa brincadeira? Em 2005, eles tinham 291 navios de guerra. Mesmo tendo passado o orçamento pra 225, pra 778 bilhões de dólares, passados 15 anos, eles evoluíram de 291 navios para 296, ou seja, em 15 anos, os Estados Unidos só aumentaram 5 navios no plantel da marinha. Nesse espaço, a China, de tempo, a China evoluiu de 216 pra 333. No tempo todo, em 15 anos, os Estados Unidos acrescentaram 5 navios e a China acrescentou 117. Pô, meu amigo, até uma criança que olha esse gráfico, ela percebe que tem algo errado. Até uma criança. Não é necessário ser muito inteligente pra olhar um gráfico desse e entender o que foi que aconteceu, cara. É um absurdo isso. Agora, não é possível. Será que precisou um cara que não tem nada a ver com eles, um obscuro oficial da marinha de um país do Cone Sul perceber isso aí? Será que alguém não viu isso nos Estados Unidos? Esses dados são reais, cara. Eu não inventei esses dados, não saíram da minha cabeça. Não saíram da minha cabeça.